Eita, tava olhando aqui, é bonito ver a superfície ali toda tomada pelo gelo, por conta da temperatura. Você viu só 7h07 da manhã, aquele frio danado. Eu acho que nem saía fumacinha, saindo pedacinhos de gelo da boca por conta disso. Mas é uma cena bonita de se ver, bonita de se ver presencialmente também, quem gosta do frio, das paisagens do frio. O frio só traz aí o alerta por conta do momento que a gente está, mas vale esse alimento pra áudio, de perceber a beleza da natureza por meio das temperaturas baixas, viu? Estamos chegando ao final da Alterosa em Alerta, não só de hoje, mas dessa semana. Passamos a régua por hoje aqui. Quero te agradecer, sua companhia, seu carinho, sua confiança. Abraço. Beijo do boia, que você tem um final de semana especial demais. Segunda-feira, 11h30, vou estar aqui e já esperando você. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri